Não tem que não se encante quando entra aqui na Tubuar, quando olha essa variedade de coifas e os modelos. Só que quem entra, não imagina que elas sejam nacionais, não é isso? É verdade, é totalmente nacional, produzida aqui no Brasil, né? Nós conseguimos com uma tecnologia brasileira, uma qualidade superior a qualquer coifé importada que você encontrar no mercado. E são lindas, viu? E você precisa de uma coifé na sua casa. Para com essa coisa de deixar gordura espalhada pela casa, porque você vai ver o poder de exaustão. Tem diversos motores. Esse é o diferencial da Tubuar. Eu tenho quatro tipos de motores, desde o menor que é o TB600, até esse que é o mais novo lançamento da Tubuar, o TB1900, que tem o maior poder de exaustão no mercado. E como é que funciona? Na verdade é jogada para fora? Isso, como é o funcionamento? Ela vai fazer exaustão forçada, vai jogar fumaça para fora da cozinha, como vocês estão vendo na imagem, e vai reter a gordura no filtro, que eu tenho em duas opções. O de poliéster descartável ou metálico lavável, que pode ser lavado na lava-louça. É super prático. Agora eu quero mostrar mesmo o poder de exaustão, que a gente fala, mas o pessoal consegue ver em casa. O maior poder de exaustão no mercado. Isso aqui é uma placa de madeira? Olha só. Ele simplesmente puxa uma placa de madeira. A fumaça vai tirar com facilidade. Um exemplo de preço para a gente. Olha essa coisa, a Sigma ST70, com motor TB600, quatro parcelas de R$215 sem juros, mais a colocação. E a de Nox, quatro parcelas de R$300 sem juros, mais a colocação. Nós estamos na loja Lalameda Gabriel Monteiro da Silva 2108, que abre de segunda a sexta das 9h19 e sábado das 9h às 14h. Tem no Shopping Telares, em Telares, qualquer dúvida é ligar para a central de vendas. Telefone 5562 5060, Tubar, manda o projetista até a sua casa para toda a sua comodidade. São lindas, né? E o mais legal é que é 100% nacional. Vem pra cá. Vem pra cá.